Fala pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, tá? Nós vamos falar sobre duas características de alguém que sofre ou que sofreu abuso de autoridade espiritual na igreja, tá? Mas antes disso eu quero explicar o que pra mim é abuso de autoridade espiritual. O que consiste o abuso de autoridade espiritual? É quando o seu líder, o apóstolo, o profeta, o pastor, ele não permite que você alcance a plenitude das bênçãos de Deus, a plenitude de Cristo na sua vida. Sabe o povo no deserto? Sabe o povo quando saiu do Egito e foi pro deserto comeram do cordeiro que tipifica Cristo, que é como aceitando o Senhor, né? Foram perdoados, foram libertos da prisão do mundo. No deserto eles provaram do maná, sabe? Que é também a figura de Cristo como nosso alimento diário e a palavra diz ainda em hebreus no maná secreto, que é o alimento diário no seu lugar secreto, no seu íntimo. A palavra diz que eles foram batizados em Moisés no mar vermelho, quer dizer, eles passaram pelo mar, o mar se abriu pra eles, eles foram batizados. Porque a travessia do mar no Novo Testamento é o simbolismo do batismo e eles foram batizados, eles comeram do maná, eles provaram da coluna, de fogo e de fumaça, eles passaram por aquilo tudo, né? Provaram de todas essas bênçãos que tipificavam coisas que ainda iam acontecer no Novo Testamento, eram simbólicas, né? Representativas. Mas esse mesmo povo, ele não entrou na plenitude do que Deus tinha pra eles, que era a terra de Canaã, onde manava leite e mel. Os caras provaram de tudo, aceitaram ele. Tanto que hebreus diz assim, ó, cuida pra vocês não errarem como eles, porque eles também receberam a palavra, eles também fizeram aquilo, eles também fizeram. Tudo aquilo que eles fizeram, nós fizemos. Mas sabe o que que acontece? Hebreus diz que faltou misturar a palavra, faltou pra eles misturar a palavra com fé. E aí eles não conseguiram alcançar o descanso da promessa, que nada mais é a plenitude do que Deus tinha pra eles, que era a terra de Canaã. E aí, o abuso de autoridade é exatamente isso. Você faz tudo na igreja, você participa de tudo, você faz, sabe, é líder e tal, mas você não alcança a plenitude do que Deus tem pra você. Nem no seu ministério, nem como pessoa. E aí, entra a primeira característica de uma pessoa que sofre abuso de autoridade espiritual na igreja. Sabe qual é? Eu quero citar pra vocês o texto de Juízes, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, que fala sobre a história do rei Adonibesec. Diz que esse rei, ele tinha um costume quando ele vencia uma batalha. Ele pegava, ele subjugava o rei oponente, como cortava-se os dedões, os polegares das mãos e dos pés. E colocava esses reis pra se alimentar das migalhas que caíam da sua mesa. Então, a primeira característica de uma pessoa que sofre abuso de autoridade espiritual, ela não tem, é que ela não tem uma caminhada equilibrada. Por quê? Por que você tá falando isso, Maicon? Porque quando a gente corta o dedão do pé de alguém, ela não consegue se equilibrar pra caminhar direito. Você já viu alguém sem os dedões do pé caminhando normalmente? Você não vai ver, ele precisa de auxílio. Por quê? Porque o dedão do pé, ele auxilia no equilíbrio da pessoa. E o que isso significa, Maicon? Significa que aquele tipo de pessoa, a característica é a seguinte. Ela fica pra lá e pra cá, todo vento de doutrina, ela escuta, ela aceita tudo. Ela não tem aquela questão de bereia, de conferir na palavra. Acredita em tudo que as pessoas dizem, não confere. Qualquer doutrina maluca, acredita, não é saudável na sua caminhada, não tem maturidade. Ela fica pendendo pra lá e pra cá. A segunda característica que eu quero dizer pra você, de uma pessoa que sofre ou já sofreu abuso de autoridade espiritual, é no mesmo texto, quando a Dona Ibezek corta o polegar das mãos, isso significa que a Dona Ibezek retirava a identidade daqueles reis. E a mesma coisa acontece quando você sofre abuso de autoridade espiritual. Você perde a sua identidade no Senhor. A palavra diz que você, que Deus te colocou assentado nas regiões celestiais. perde a identidade de reis, de sacerdotes. Você começa a se achar, ai, eu sou coitado, ai, coitado de mim. Eu não sigo pra nada no corpo. Eu não sei nem pra que que eu existo. Esse tipo de coisa. Deus fala que você, nós, o povo de Deus é uma nação de reis e de sacerdotes. Querido, você é a noiva do Senhor. Quer outra? Você é a imagem. A imagem do Deus. O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Você tem a mente de Cristo. Você tem toda a capacitação da parte de Deus pra alcançar a plenitude de Cristo. Pra entrar na sua canaã. Pra entrar, sabe, no que Deus tem preparado pra você. Mas, às vezes, muitas das vezes, você fica parado, indo na igreja, pedindo, Deus me dá milagre, me dá milagre, me dá milagre. Mas, cara, sabe o que isso quer dizer? Que você perdeu a sua identidade espiritual. Identidade espiritual não é ser crente, não é ser cristão. Ah, eu sou batista. Ah, eu sou assembleia. Não, não é isso. Isso não é identidade espiritual. Deus nos deu uma identidade espiritual. Nós somos feitos a sua semelhança. Somos o seu povo. Somos a sua feitura. Sabe, nós temos a mente de Cristo. Nós temos que entrar nessa questão, viver dessa forma. Deixar de ser crente da igreja tal, da igreja tal. Pra ser filho, discípulo, embaixador do rei, representante desse reino que tá pra vir, que tá pra se estabelecer sobre essa terra. Isso é uma identidade espiritual. E é disso que o diabo tem medo. O diabo não tem medo de crente da assembleia, de crente da batista. Não tem, não tem. A Bíblia fala que a dona Ibezek tinha 70 reis comendo das migalhas do seu banquete, da sua mesa. É que ela para de olhar pra provisão do céu e começa a olhar pra provisão natural. Às vezes, ela depende até de uma pessoa, de um bom líder. Você entende? As pessoas acabam ficando dependentes das migalhas espirituais de um bom líder. Mas, ainda assim, é migalha. É migalha daquele cara que tem uma vida com Deus. Ele tem uma vida com Deus, uma vida íntima, uma vida de estudo, uma vida de aprofundamento. Mas, o que ele passa pra igreja é o que tá sobrando pra ele. Porque o dele, ele já recebeu, tá no coração. E isso não tem nada de errado. Ele tá buscando relacionamento com Deus. Ele tá buscando crescer e amadurecer. Mas, essa terceira característica é triste, porque a gente acaba comendo migalha, as migalhas de outros homens. E a gente acaba não participando da mesa do Senhor, sabe? É sentar a mesa com o Senhor, na presença dele. Pai, o que você tem pra mim hoje? Qual é a palavra particular que você tem só pra mim hoje, sabe? Então, isso é uma característica muito triste. Então, falei, cara. Ó, falei. Três características. Eu tinha dito que ia falar duas. Dei uma de bônus, tá? É... Sobre características de pessoas que sofrem abuso de autoridade espiritual. A primeira é uma caminhada espiritual desequilibrada, porque cortaram ali os dedões dos pés. A segunda é a perda da identidade, porque cortaram-se os seus polegares, tá? Tá lá em Juízes 1, versículo 5 ao 7, tá? E a terceira e última característica é que você perde a capacidade de comer em Deus. De estar em Deus. Acaba comendo migalha. A terceira característica é comer migalha do que Deus tem, tá? É a migalha dos outros. E você não se senta à mesa com o Pai, tá? Se você se sentiu dessa forma, se você tá achando que você tá dessa forma, se você tá se sentindo, cara, eu tenho mais pra dar, eu sei que eu tenho um ministério, eu sei que eu tenho algo, eu sei que eu posso ser mais, mas eu não tô sendo, eu tô me sentindo subutilizado, você pode ter certeza que em algum momento você sofreu abuso de autoridade espiritual, ou até agora tá acontecendo com você e você não sabe, tá? Se você tá no corpo de Cristo, tá na igreja a vida inteira, e você fica assim, ah, eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu ministério, você não tem uma identidade. Se você tá se sentindo dessa forma, cara, você precisa orar. Você precisa orar e pedir a Deus pra te direcionar, tá? Eu espero de verdade que eu tenha servido de luz na sua vida, que eu tenha servido de instrumento aí pra edificar a sua vida, pra mostrar um pouquinho mais dessas coisas espirituais que são tão importantes, né, pra nossa vida, viu? Se você gostou aí, o nome do canal é Simplificando o Cristianismo, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.